É o swing do E.M.A. E o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho, o grato dos paredão E me diz onde é que você tá Me manda o endereço que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular Que a noite promete tudo pode acontecer E eu vou postar nos meus melhores amigos Um bumerangue agarrado contigo E depois que eu postar só nos dois sabe que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas É o swing do E.M.A. E o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Tamo junto, Japãozinho Se bora, Matheusinho Baby, diz onde é que você tá Me manda o endereço que eu tô indo aí te ver Olha que fica ligada no celular Que a noite promete tudo pode acontecer Eu vou postar pros meus melhores amigos Um bumerangue agarrado contigo E depois que eu postar só nos dois sabe que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas É o swing do E.M.A. É o Japãozinho, o Matheusinho É o Matheusinho pra tocar nos paredes Se bora, se bora Amor no beat 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 Obrigado.